Um Karateka de Arassatuba de apenas 13 anos vai representar a seleção brasileira no sul-americano no próximo dia 19 de abril. O adolescente já está se preparando para a competição que deve contar com adversários cascas duras aí, viu? Veja. Olhar fixo, movimentos velozes, disciplina. Apenas algumas características que levaram o Hugo de 13 anos a ganhar a seletiva para a seleção brasileira de Karate no fim do mês passado. Agora o atleta de Arassatuba irá disputar o sul-americano em Guayaquil, no Equador. Estou treinando agora todo dia, treino faz dois anos focado nessa seletiva e agora deu resultado. A gente pesquisa no site, entra no site do sul-americano, da CBK, outras confederações, pega até no Instagram, vê se acha alguém e, né, bastante, né? O Hugo foi selecionado pelo Catar Individual, quando não há contato físico. Os juízes avaliam o desempenho do Karateka de acordo com a execução correta e a velocidade dos movimentos. E mesmo durante a pandemia de Covid-19, o Hugo não deixou de treinar. Karate não é só um esporte que eu uso para o cotidiano, mas eu uso também como um meio de liberar a energia, concentrar, focar. Me ajuda bastante em outras coisas também. Destacar para um dia chegar no Pan-Americano Mundial. Faltam praticamente duas semanas para o sul-americano no Equador. E o Hugo já está intensificando os treinamentos. E é muito importante, nesse momento, ele também conhecer os adversários. E tem dois países muito importantes. Peru e Venezuela. No Equador, nós temos aí grandes adversários, grandes países que costumam ser tradicionais, né? Como o Brasil, né? Eles estarão representando, mas também tem o Peru e a Venezuela, que tem grande tradição. Então, a gente toma todo o cuidado em preparar cada Catar específico para cada estilo ou cada país, né? Então, é importante que, não só eu, mas seus pais, né? Que eles são muitos parceiros. Eles conseguem trabalhar até pesquisando os adversários deles. Isso é muito importante. Por quê? A estratégia do Catar é muito válida, principalmente para separar os Catars ideais para a competição. Mas, segundo o treinador, o sul-americano não vai ser uma dificuldade para o Hugo. Afinal, ele já acumula bastante título. Nós tivemos uma expectativa muito grande em cima do Hugo, devido aos títulos que ele tem conquistado, né? Antes da pandemia, aí quando teve o retorno do Campeonato Paulista, ele conseguiu manter esse campeão paulista, conseguindo ser o tetracampeão, né? E é o atual campeão brasileiro também, né? Ele conseguiu dois campeonatos brasileiros e esperamos que agora, em 2022, ele continue nessa atuada. E esse treinamento era focado para essa seletiva, né? E a seletiva foi muito forte, foi muito disputada, foram 19 atletas, são os considerados melhores do Brasil. E o Hugo conseguiu aí essa vaga e esperamos aí que ele também consiga trazer essa medalha para o Brasil. O adolescente já serve de espelho até mesmo para o irmão mais novo, o Alexandre, que tem 9 anos. O caçula da Angélica segue os mesmos passos no Karatê. Um orgulho para a família e que custa muita determinação. O Hugo começou o Karatê com 5 anos, né? Ele era um menino muito hiperativo, então a gente procurou um esporte para ele descarregar um pouco as energias, né? E ele se encontrou no Karatê. Tanto é que ele está até hoje, né? E como ele é muito disciplinado, ele sempre foi muito bem em competições, tanto é que ele é tetracampeão paulista, bicampeão brasileiro. Aí a gente sempre incentivou ele. Aí teve, quando apareceu o calendário sobre a seletiva, a gente incentivou, apoiou, né? Para que ele participasse dessa seletiva também. E graças a Deus ele foi muito bem e conseguiu a vaga. O sul-americano começa no dia 19 de abril. Por isso a família do Hugo está correndo contra o tempo para conseguir recursos para fazer com que o filho consiga ficar os dias necessários no Equador. A Confederação manda o ofício muito em cima, né? Então a gente só pode comprar as passagens depois que a Confederação envia o ofício. Porque eles têm que estar presentes no exato dia que eles também estarão lá, né? Então quem puder ajudar, né? Apoiar, patrocinar eles, a gente agradece muito. E como é que está o coração da mãe? Ah, é a mil. Quase infartando, né? Porque como é exterior, a gente não sabe como que vai ser lá, não conhece os atletas, não sabe como que, né? A gente sabe que é o nível sul-americano, então a gente sabe que o nível é muito alto. Mas vamos na esperança, né? De que ele tenha calma e dê o melhor dele.